O Mercado Livre entrou nessa, é possível hoje você comprar cripto através da plataforma e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que funciona, o que você tem visto sobre o maior e-commerce da América Latina entrando nas criptas? Hoje você consegue no aplicativo comprar cripto, você consegue depositar o dinheiro ali, caso você tenha saldo, já usa o saldo, compra ali e ganha dinheiro ou perde dinheiro com a variação do ativo. Quando a gente olha para o mercado pago, hoje você consegue investir o saldo que você tem ou depositar um dinheiro novo para comprar a criptomoeda, mas você não consegue sacar a criptomoeda. Aí talvez fique, mas por que então eu vou comprar lá? Às vezes a pessoa tem saldo, às vezes a pessoa está acostumada ali com a plataforma, é mais fácil para ela e ela também não faz questão de fazer a custódia do dinheiro dela. O que seria muito legal seria possibilitar no futuro a integração de pagamento no Mercado Livre com criptomoedas. Então se você tem lá R$100, R$1.000 em saldo em cripto, ele conseguiria pegar esse teu saldo e debitar da tua carteira. Isso seria muito legal, né?